Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para esta solenidade em que nós queremos rezar e dar a bênção do Master Web A12, esse novo conceito de transmissões ao vivo no ambiente digital do Santuário Nacional, da Rede Aparecida de Comunicação, sob responsabilidade do portal A12. Ficamos muito contentes pela presença de cada um de vocês, que são pessoas que construíram conosco esse projeto pensado há um certo tempo e que hoje se concretiza com esta bênção e logo mais no dia 8 de dezembro com a estreia do Aparecida ao vivo. Trata-se de um projeto iniciado em 2014, inicialmente chamado Santuário ao vivo, com o objetivo de mostrar o Santuário Nacional 24 horas sem barreiras geográficas para todos os devotos da Mãe Aparecida. Inicialmente eram seis câmeras, e nesse sentido a gente transmitia algumas celebrações pontuais, de celebrações eucarísticas e também câmeras estáticas, 24 horas de alguns pontos internos do Santuário Nacional. No dia 10 de janeiro de 2021 deste ano, também lançamos, através do aplicativo Aparecida, esta área do Santuário ao vivo, onde também é possível acompanhar seis câmeras, como é atualmente. Então, no dia 8 de dezembro, depois de amanhã, nós daremos este início a este novo conceito, uma reformulação, um aperfeiçoamento desse projeto iniciado, com mais câmeras, aproximadamente 17 câmeras disponíveis, com alta qualidade de corte, de imagem, e é este novo conceito de transmissão e ambiência digital, a fim de aproximar ainda mais o coração de Nossa Senhora Aparecida ao coração de tantos devotos de Nossa Senhora. E aí, através de celebrações exclusivas, nós vamos transmitir todas as celebrações realizadas no Santuário Nacional, ou seja, missas, terços, novenas, consagração, devocionários, enfim. Todas as celebrações serão transmitidas ao vivo e depois estarão todas registradas também no YouTube do Santuário Nacional, a fim de que todos os devotos também possam conferir todas as celebrações. E também, como disse anteriormente, muitas pessoas fizeram parte desse projeto. Então, também convido outras pessoas para poder partilhar deste sonho, desse histórico um pouquinho, de tantas pessoas que viveram conosco essa expectativa e agora concretizam conosco este momento de Nossa Senhora Aparecida. Então, representando todos os colaboradores do Santuário Nacional, da Rede Aparecida de Comunicação e também do Portal A12, eu convido o Felipe para poder também dizer algumas palavras e contar para nós um pouquinho da operação técnica que foi realizada. Uma boa tarde aos colaboradores, aos religiosos presentes. Levar a experiência de Aparecida para todos foi esse o objetivo que norteou o nosso trabalho nos últimos meses. Através desse projeto, que por muitas mãos foi tão bem planejado e executado, poderemos chegar até os devotos da Mãe Aparecida através das 17 câmeras com os mais diversos acontecimentos do Santuário Nacional. E para que todas essas câmeras se tornassem operacionais, todas essas estruturas se tornassem operacionais, foi necessário um grande trabalho técnico. Reestruturamos e lançamos novas fibras óticas no Santuário, fazendo a conversão de dados e trafegando o sinal das câmeras sobre o vídeo, sobre o IP. Chegamos aqui até na estrutura do MasterWeb, onde essas câmeras remotamente serão operadas pelos seis operadores de streaming. Operadores esses contratados e treinados especificamente para esse projeto. Serão feitos cortes de câmeras, inserção de gráficos e GCs, sendo esse um conceito inovador na igreja do Brasil e do mundo. Eu deixo um agradecimento aos missionários sedentoristas que acreditaram no A12 e confiaram a nós esse projeto. Agradeço também, através do engenheiro Paulo Borsatti, aqui presente. Toda a equipe técnica e equipe de TI Broadcast da TV, nas últimas semanas, não mediram esforços para que esse projeto se tornasse realidade. Obrigado também à equipe de áudio e vídeo do Santuário, que diariamente vão estar envolvidos conosco nesse projeto. Agradeço à equipe dos operadores de streaming, nas últimas semanas, por toda a dedicação, por todo o aprendizado que a gente pôde compartilhar. Por fim, um agradecimento especial também à família dos devotos, por ter tornado o projeto Aparecida ao Vivo uma realidade. Com a certeza de que é bom estar onde a mãe está, queremos ficar cada vez mais conectados pela fé com os romeiros do mundo inteiro, e assim faremos daqui em diante. Obrigado. Com certeza é bom estar onde a mãe está, porque é aqui que a nossa missão acontece, é aqui que a gente consegue se fazer presente nos lares de tantas pessoas devotos de Nossa Senhora que acreditam nessa missão. Acreditam tanto que colabora para que ela cada vez se torne uma realidade perto, longe, seja lá onde as pessoas estiverem. Aqui a minha palavra de gratidão em nome do Santuário, da administração, porque acreditou, acompanhou e fez esse projeto se tornar essa realidade. E uma gratidão muito grande a todos vocês que fazem parte dessa grande família, Santuário Nacional, junto com a Rede Aparecida de Comunicação, em todos os setores onde estamos presentes, fazendo com que desses espaços ecoe também a mensagem de evangelização para todos os lugares. Estar presente hoje, nesse momento em que fazemos o Aparecido ao vivo, se tornar essa realidade agora, embalando aí pela tecnologia, e fazendo com que a mensagem de Nossa Senhora chegue a tantos lugares, nos faz um coração muito agradecido. Então, nosso agradecimento especial a todos vocês que acompanham e partilham esse nosso sonho e que fizeram com muito empenho, competência, com que a mensagem dos missionários redentoristas aqui da Casa da Mãe Aparecida, a mensagem que é do próprio Cristo, ecoe para tantos lugares. Então, nossa gratidão à administração, ao Santuário Nacional, por esse momento se fazer tão bonito e tão bem representado. Possamos cada vez mais anunciar o amor de Jesus e agradecer à família dos devotos que também colaboram conosco, todos aqueles que ajudam a Casa da Mãe em todos esses anos e vai continuar aí, tendo mais uma oportunidade de se fazer presente aqui. Então, meu muito obrigado. Eu creio que posso falar em nome dos missionários redentoristas, mas também até de Dom Orlando, nosso arcebispo, que é o presidente da Fundação Nossa Senhora Aparecida. O grande desafio que nos é colocado sempre é o da evangelização. E para isso a gente tem que lançar mão de meios tecnológicos, criativos, novos. E acredito que esse projeto esteja nessa direção. Então, fica a nossa palavra de gratidão a todos os confrados envolvidos nos meios de comunicação, seja TV, rádio, A12, e também os colaboradores, vocês que entram com a parte técnica, com conhecimento, com a parte operacional. E como já foi mencionado, a gente não pode jamais se esquecer de mencionar a família dos devotos, que é aquela que, a partir da sua generosidade, da sua contribuição, permite que tudo isso que é pensado, sonhado, se torne, de fato, realidade. Então, algo que foi plantado lá atrás, desenvolvido, agora aperfeiçoado, mas que vai se tornar realidade, ainda mais ampla, atingindo aí o seu objetivo, que é sempre aquele da evangelização. Então, que o nosso povo possa desfrutar, a gente sempre ouve, né, os romeiros que vêm até Aparecida, dizer que aqui é um cantinho do céu, o quanto que as pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas, esse é um dos eslogos dos lemas, né, acolher bem é também evangelizar. Então, que esta permanência do santuário, nos lares, em todos os ambientes que as pessoas estiverem, facilite ainda mais, aprofunde ainda mais, a nossa espiritualidade mariana, que através de Nossa Senhora, consigamos aí chegar ao coração de Jesus e que esta iniciativa feita possa possibilitar disso acontecer. Muito obrigado. E após estas palavras generosas, nós também queremos, então, iniciar esse nosso momento da bênção do Master Web A12. Para nós é sempre oportuno colocar tudo sob o olhar de Deus, porque é com a bênção dele, com a presença dele, e que tudo pode se tornar, de fato, frutífero na nossa vida. Então, por isso que fazemos esse momento de oração, de bênção, desse equipamento, mas, sobretudo, de todas as pessoas que estão envolvidas, para que sejam também abençoadas e canais da graça de Deus para chegarmos ao coração do nosso povo. Por isso, rezemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus que nos enviou o Seu Filho, trazendo a boa nova da salvação e que sempre derramou em nossos corações o Espírito da Verdade, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria nos reunirmos aqui nesse espaço de acolhida, encontros e comunicação. Agradecemos a Deus por ocasião da bênção do Master Web A12. Esse espaço tem como objetivo aproximar por 24 horas o amor de Nossa Senhora aos corações de seus devotos do ambiente digital, proporcionando-lhes uma experiência de fé, oração e cultivo da espiritualidade cristã, além de fortalecer a rede aparecida de comunicação. Que as inovações tecnológicas ofereçam a nós recursos importantes para propagar, interagir e fortalecer o reino de Deus sob o olhar materno da mãe aparecida. Assim seja. Amém. E nós ouvimos agora o Evangelho. Eu fiz questão de proclamá-lo a partir da Bíblia de Aparecida, uma das grandes ofertas que a Editora Santuário, também integrando essa rede de comunicação de Aparecida, nos apresenta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo os discípulos reunidos, aqueles que o viram ressuscitado, Jesus disse-lhes, ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que creem. Em nome, em meu nome, expulsarão demônios, falarão línguas novas, pegarão em serpentes e nada sofrerão se beberem algum veneno. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. O Senhor Jesus, depois de lhes falar assim, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os apóstolos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra com as quais eles a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavrinha para nos iluminar na colhida, na compreensão deste texto do Evangelho que acabamos de ouvir. Jesus é sempre para nós o grande protótipo do comunicador, porque ele é aquele que vem revelar as coisas do Pai, as coisas do céu. Então, inspirado nele, nós também queremos comunicar as coisas boas que dele recebemos, dele ouvimos, dele nos foi revelado. e obviamente que a igreja nessa sua missão evangelizadora, deixando-se inspirar por Jesus, o comunicador do Pai, ela deve e ao longo de todo o tempo usou de recursos, de meios para levar a palavra, para proclamar a palavra. Então, é dentro desse espírito que nós, missionários redentoristas, que temos a incumbência do anúncio explícito da palavra, também lançamos mão, seja através da imprensa escrita, mas também visual, auditiva, digital, queremos evangelizar. Um dos documentos da igreja se fala, os novos areópagos, ou seja, ambientes que são desafiadores, a gente tem tanta concorrência, mas mesmo assim queremos com ética, com verdade, com justiça, anunciar o evangelho de Jesus. Nós acompanhamos os inúmeros desafios que existem da evangelização, mas a gente não pode se apequenar diante deles. Nós queremos aprender e de maneira muito honesta oferecer também a nossa contribuição. E hoje nós sabemos que esses espaços digitais, tecnológicos, são os meios mais utilizados pelo nosso povo. Daí todo investimento, acredito que não seja um gasto, que a igreja faz também nesse sentido, aqui a fundação, através dos seus órgãos de comunicação. Então, acho que é o momento da gente louvar, agradecer tudo aquilo que foi investido, todo o pensamento, todo o desdobramento feito desse projeto Santuário ao Vivo. Nós sabemos o quanto esse santuário é o ícone da presença católica no nosso país e além com a vida digital não há fronteiras. Então, uma geografia ampliada, alargada. Então, que tudo isso contribua para o nosso processo evangelizador, para a nossa missão de levar o amor de Nossa Senhora ao coração das pessoas, mas despertando sobretudo esse compromisso de viver as bem-aventuranças do Evangelho, os valores que Jesus nos transmitiu. Às vezes, a gente costuma acompanhar aí alguns órgãos de comunicação, sempre colocando com certo pessimismo para nós católicos, que daqui a dez anos a maioria será evangélica no Brasil. Acho que isso mais do que nos desanimar, deve nos motivar a continuar o nosso trabalho. Não numa concorrência, mas demonstrando e levando sobretudo aquilo que acreditamos. Maria, obviamente, faz parte essencial desse anúncio do Evangelho, uma vez que ela é a primeira discípula, aquela que colocou em prática a palavra de Deus. Então, que ela abençoe um projeto competente, interessante, como esse do Santuário ao Vivo. E que ela esteja então abençoando, iluminando, todos aqueles que estarão e estão envolvidos nisso. Assim seja. Amém. Nós vos bendizemos humildemente, Senhor Deus Todo-Poderoso, pois iluminais e estimulais os homens e as mulheres a completarem admiravelmente a vossa obra, investigando os mistérios da natureza. Senhor, olhai com bondade para os vossos filhos e filhas que utilizam esses instrumentos técnicos, manipulando-os após treinamento. Fazei-os comunicar a verdade, nutrir a caridade, defender a justiça, espalhar a alegria, promover entre todos aquela paz que o Cristo Senhor nos trouxe do céu. Que eles sejam também servidores da Mãe Aparecida, que deseja sempre mais se aproximar de seus devotos para os apresentar seu benigno Filho, comunicação encarnada do Pai. E que todas as pessoas que acessarem com fé e espírito de oração os sinais digitais de nosso Master Web A12 sejam fortalecidos na esperança em vós para o cultivo da fraternidade universal. Isso vos pedimos por Cristo Nosso Senhor. Amém. Deus nosso Pai, nós nos pedimos que abençoe esta água criatura vossa que nos recorde do nosso santo batismo que é também expressão, símbolo da vida. Que todos nós que formos por elas pergidos possamos corresponder ao vosso amor gerando vida, justiça, paz e alegria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto acompanhamos as versões podemos rezar. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair de tentação mas livrai-nos do mal amém. Vocês através dos equipamentos através da técnica nos ajudam nessa propagação nessa divulgação então que todos nós sejamos o canal aí da benção de Deus chegando aos lares ao coração de tanta gente. Deus bendito em todas as coisas em tudo vos abençoe por Cristo para que tudo concorra para o bem de todos isso vos pedimos por Cristo Senhor nosso amém. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Mãe do Divino Mestre da Comunicação e Padroeira do Brasil abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém. Como forma de agradecimento a tantas pessoas que aqui estão representando seus diversos setores nesse projeto comum queremos dar uma bonita salva de palmas por essa estreia graças a Deus Aplausos 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 Aplausos